Essa foi censurada lá em 1582, então a gente vai tocar aqui hoje. Só tem maiores aí, né? Mas os menores são capacitados. Cruel, cruel, esquizofrenético, blum. Esse é um papo meu, esse é um papo meu, com a vida da minha idade de ir, só que a desvelheceu. Um dia eu perguntei pra ela, minha voz ainda tem um brilho. E eu disse que nem nos meus olhos, você ainda tá ligada, ligada nos dias de ontem. Quando tudo era divino, divino maravilhoso, agora conte sobre seu esposo. Sentado numa sala tapetada, com o ar-condicionado em frente à televisão. Que sua mãe, coitada, ainda paga a prestação. E ela viveu quando você se formou. E ela viveu quando você se casou. E ela viveu quando você se engravidou. E agora é mãe, mãe de um louro lindo casal, levadíssimo. E aí você não sabe o cabelo vante. Que esse vasinho idioma é que te consome. E some com a tua paz. Que se for com aquela empregada radical. E você mandou embora numa cena feia. Quebrou na ceia. Uma noite de Natal. Tchau.